As ondas se passaram, eles sabiam O que é isso? Toda cidade alvoroçada e reboliz Os fortes preocupados em cumprirem Amém Mas não imaginavam que aquele homem era filho do rei Mas quando vem chegando meia-mãe Corpo do morrido Olhando para o amor Morir A mim não tem o que fazer Minha filha está reclamada Então chegado a decisão O jeito é plantar Minha filha está reclamada 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 A notícia se espalhou É poder de Deus Vamos começar a cantar A porta se abriu Vamos começar a cantar Corrente de avião Vamos começar a cantar Vamos começar a cantar A glória chegou Corrente de avião A porta se abriu Sem ninguém tocar A pele e o acutado E tem que entender É a glória de Deus Vamos começar a cantar Minha mãe, amor Você pode ser As filhas adoravam As paredes começaram a morrer E todas as portas foram abertas E todas as portas foram abertas E todas as portas foram abertas E todas as portas foram soltas pelo poder do Senhor Jesus De repente o vento falou A glória faz vencer A glória faz vencer A glória faz vencer A glória faz vencer O rei de Deus O rei de Deus O rei de Deus A glória faz vencer O rei de Deus A glória faz vencer O rei de Deus E eu, quando começaram a cantar, os dedos clararam, quando começaram a cantar, a glória chegou, a clareira que morreu a vida da mar, era a glória se abriu sem ninguém, o prazer, 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 o prazer. E eu, quando começaram a cantar, o prazer, 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 o Obrigado.